Semana passada eu estava discutindo com um evangélico Ele estava criticando o Natal Aí ele falou comigo, disse, é um absurdo mentir para as crianças Contar essa mentira, essa adoração satânica Eu falei, opa, calma É o Papai Noel Eu falei, concordo, isso Já nasceu Deus menino, para o nosso bem Paz na Terra, eu nem sei a música Eu sei que você vai fazer o trindindindim, trindindindim, trindindindim Ele falou que é um absurdo trocar o Jesus Que nasceu pelo Papai Noel Eu falei, concordo, exatamente isso Temos que parar de mentir para as nossas crianças Todo ano a gente inventa que vai vir um homem E que se as crianças forem boas Elas vão ganhar presentes Se elas forem más, não vão ganhar presentes Tem que falar a verdade Tem que falar para as crianças igual que estão mesmo Falar que todo ano um homem vai vir E se a criança não for boa Ela vai ader no mármore do inferno É isso Possivelmente evangélicos não aplaudiram Só os satanistas Pelo visto estamos em maioria aqui, né São evangélicas, né Estão orando aqui, ó Entendo, hein Tchau 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 Tchau